Mas a tia falava. Muitas vezes o negro também não cresce, porque ele não corre atrás. E quando ele vê um que teve um pequeno acesso, ele fala, é metido. Não é que o cara é metido. Não vê o sacrifício que ele fez. Não vê o sacrifício que a pessoa fez. A luta dele. Como dizia meu irmão, esse que é advogado hoje, ele falava assim pra mim, ó, o que você ganha em um mês, no estado, eu ganho em 15 dias, mas uma meiazulha, porque é mecânico. Mecânico, ele ganha em 15 dias. Mecânico, ele lutando, estudando, com 55 anos, formou advogado. Não sei nem se ele vai querer ser advogado. É, porque agora ele montou uma pizzaria, tá lá trabalhando com pizzaiola, alugou lá a oficina, tem funcionários, mas formou advogado. Porque o advogado começa a ganhar daqui a 5 anos. É, é verdade. Aparecer, é verdade, é por aí. Mas, teve conteúdo, aprendeu o que a gente aprende. É, 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 enquanto... Fins aqui o vídeo temPIã. E você vai fazer como... Obrigado.